que o seguinte é o motorzinho da garen você olha ele vê aqui soltou só a parte de cima deixou a parte de baixo solta aí o trilho começou a levantar fora isso ele deixou o imã na posição errada a gente deixa solta ele está na posição contrária essa parte aqui ela tinha que estar aqui para poder desligar no sensor se você reparar ele deixou vários pontos sem solda também como aqui deixa eu parar ele e fica melhor aqui eu já pôs um parafuso só aqui e um parafuso aqui com a distância muito longa então a gente vai estar reforçando reforçando aqui por trás pondo uma alavanca aqui atrás que é onde é o maior arranque dele aqui soltinho aqui ele não soldou pior que não pegou solda ali se reparar não tem solda ele só encostou o ferrinho ali ele não soldou ele não tem jeito um pontinho de solda aqui e ali e o trilho está torcido então eu vou alinhar ele deixar ele belezinha você observa que está levantado ali o enrolamento tem hora que ele vem e vai e passa direto passou direto vamos ver por causa da posição dele que está ao contrário e além dele está solto o trilho vou arrumar depois eu mostro como está ficando aí vou mostrando passo a passo estou reforçando os pontos e soldo travei ali atrás soldei está vendo estou soldando depois vou dar mais um acabamentinho aí legal aqui também aqui já soldei melhor também vou soldar aqui melhor que ainda está solto aí soldei pela frente aqui pela frente então vou continuar soldando ele para dar uma boa reforçada nele depois eu dou o acabamento vou soldar aqui que está solto ainda daqui a pouco eu dou sequência joguei um arcão agora é hora de colocar os imãs no final bem travadinha bem pintadinha aí ó de fora a fora tá ó pintei legalzinho agora está saindo fumaça aqui então eu vou jogar água aqui deve estar pegando fogo aqui dentro tá mesmo mas ele ainda está pegando não está cago ele ia apagar está vendo vou dar sequência nele aí depois eu mostro aí como está ficando aí deixa eu apagar esse incêndio aqui que é para mas deixa eu jogar aqui que está pegando ainda fogo aqui ainda se não pegar fogo no portão nome pronto fogo apagado vamos dar sequência no vídeo aí apaguei o fogo aí madeira muito seca né como mexi com solda não tem jeito agora é o seguinte ó a posição de cima desse sensor não é assim ó nessa posição correto dele é isso aí o imã fica muito alto tá vendo ó ele não atinge o sensor lá tem que estar nessa posição aqui ó tanto esse como o de lá estava os dois ao contrário aí então a posição correta é essa vou achar a posição certinha aqui e parafusar vou estar trocando as buchas aqui não deu para perceber aqui ó acho que o serraleiro colocou a 10 não deu certo ele pôs uma 8 ali dentro pôs uma bucha dentro da outra tá vendo aí o motor está soltinho correndo para um lado e para o outro aqui a mesma coisa o parafuso de carro está até solto está até levantado ali ó ele colocou um parafuso aqui do lado para segurar o motor ó porque o motor está balançando demais amen